Música Olá, muito boa tarde. Os bombeiros levaram mais de nove horas para controlar um incêndio que atingiu a vegetação no morro da Apamecor, próximo aos bairros Teresópolis e Nonoay, na zona sul de Porto Alegre, nesta segunda-feira. Cerca de 60 integrantes da corporação trabalharam no controle das chamas com 12 viaturas. E no final da noite, o grupo ainda recebeu o reforço dos bombeiros voluntários de Aldo Arato do Sul. Mais de 40 mil litros de água foram utilizados para tentar conter o fogo. Ainda não há informação sobre o que provocou o incêndio. O incêndio começou por volta das 4h30 da tarde. Em menos de três horas, parte do morro da Apamecor já estava tomada pelas chamas. Esse foi o único local pelo qual a nossa equipe conseguiu chegar próximo de um dos focos do incêndio. Daqui não dá para ver, mas nesse momento, são pelo menos seis caminhões do Corpo de Bombeiros tentando controlar as chamas. Desesperados, moradores das proximidades lutavam para apagar o fogo. Um helicóptero do suporte aéreo da Polícia Civil foi acionado para iluminar a região e ajudar os bombeiros no combate ao incêndio. Do outro lado do morro, mais apreensão. Dessa vez, dos moradores do Condomínio dos Montes, no bairro Nonuai. Estamos prestando apoio com o equipamento, que é um holofote, visando a auxiliar o trabalho dos bombeiros e, principalmente, evitar que alguma casa venha a ser atingida. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, o incêndio pode entrar para a história da cidade. Na verdade, foi um grande incêndio de grande repercussão que o vento ajudou a que se alastrasse pelo morro, pela vegetação. E talvez tenha sido um dos maiores incêndios de vegetação de Porto Alegre. Servidores e sindicalistas bloquearam o acesso à Assembleia Legislativa esta manhã para pressionar deputados a retirarem da pauta projetos do Executivo previstos para votação esta tarde. A pauta da sessão plenária e a ordem de votação dos projetos que tramitam sob regime de urgência serão definidas em reunião de líderes, que já está acontecendo. Professores, funcionários das fundações estaduais e ligados à segurança e saúde do Estado fecharam todas as entradas da Assembleia desde o início da manhã. Funcionários do Legislativo e deputados que chegaram para entrar no prédio foram impedidos. O presidente da casa chegou a falar em estado de sítio. A Assembleia só foi sitiada uma vez na história, foi durante a Revolução e durante a ditadura. Nós estamos na democracia, estamos dialogando já com todo o movimento unificado. A possibilidade de essas votações não acontecerem hoje? Não, vai acontecer. Um impasse aconteceu porque os servidores querem impedir a votação de três projetos. Os que extinguem a Fundação Zoolotânica e a Fundação Estadual de Pesquisa e Saúde, e o que cria um fundo complementar de previdência para novos funcionários públicos. Segundo o presidente da Assembleia, os projetos estão trancando a pauta de votações e, por isso, devem ser analisados no plenário. Os servidores querem a retirada dos projetos da pauta. Pelo regimento da Assembleia Legislativa, apenas o autor da proposta, ou seja, o Poder Executivo, pode pedir que a votação não seja realizada. O presidente da Assembleia e lideranças do movimento unificado negociaram a realização de uma reunião com os líderes dos partidos. Nós não queremos com o outro nenhum, por isso que nós queremos negociar. Nós vamos fazer um corredor e vão passando todos os deputados que são... Não, não, senhora. Não, para um pouquinho. A casa é nossa. Sim. Nós vamos convidar vocês para entrar. Sim. Mas, apesar do acordo, o impasse continuou. Deputados ligados à base do governo esperam aqui do lado de fora da Assembleia. Os deputados da oposição ainda não apareceram para fazer a reunião de líderes. Uma estratégia para evitar que os projetos sejam votados hoje. Mas o acordo não foi cumprido. Acho que a negociação também vai passar por esse pedido. Nem que seja de não haver, não dar cor e não sair a sessão hoje. Aos poucos, os deputados foram deixando a frente do Palácio Farroupilha. O presidente da Assembleia e outros deputados do governo foram cercados pelos manifestantes. Houve tumulto. Os parlamentares caminharam mais de 200 metros em meio ao cerco e sob gritos pedindo a retirada do projeto. Precisa! 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 Essa previdência é para daqui a 40 anos, gente. Não é para agora. Podemos discutir, tirar o meia-dois e discutir isso aí. A reunião entre os líderes partidários e os líderes do movimento unificado precisou ser transferida aqui para o Memorial do Legislativo, um prédio anexo à Assembleia. Servidores fecharam as portas, mas aos poucos os deputados conseguiram entrar. Na reunião deve ser definida a ordem do dia, ou seja, quais projetos devem entrar em votação. Dez propostas estão trancando a pauta da Assembleia, entre elas os quatro projetos considerados mais polêmicos. O que cria um fundo estadual de previdência para os novos servidores, o que extingue as fundações e o que proíbe reajustes salariais para o próximo ano. Os servidores querem que os projetos não sejam votados hoje. Angélica Coronel para o Canal Aberto. E a aprovação dos projetos enviados à Assembleia pelo Executivo Gaúcho foi pauta de encontro no final da tarde de ontem, entre o governador José Evo Sartori e a base parlamentar. A votação estava programada para a tarde de hoje. Entre os projetos, o mais polêmico envolve a criação de uma previdência complementar para os futuros servidores do Estado. Segundo o deputado, o projeto já tramitava na Casa desde 2007. Já tem oito estados da federação que já o aprovaram, o governo federal já o aprovou e o Rio Grande está na hora. Eu estou na Assembleia há 21 anos. É 21 anos que eu escuto falar da reforma da previdência. O deputado deve pedir amanhã acordo de líderes para adiantar para a semana que vem a votação do projeto que amplie os saques dos depósitos judiciais. O projeto deve ser votado junto ao do aumento do ICMS. Porque se nós deixarmos... 29, que é a outra terça-feira, demorar para votar dia 30 sancionar não vai dar tempo de ter a entrada desses recursos no caixa para poder até o último dia do mês poder pagar a folha na integralidade. A Operação Zelotes, que investiga esquemas de sonegação fiscal, foi assunto de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Empresas gaúchas são suspeitas de se beneficiar da fraude. A investigação apura irregularidades em mais de 70 processos que passaram pelo CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em Brasília. A investigação apontou que os conselheiros manipulavam os processos para reduzir ou mesmo anular multas de grandes empresas. A suspeita é de que mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais tenham sido sonegados. De acordo com parlamentares, a Zelotes pediu a prisão de 26 pessoas. Mas o pedido chegou a ser negado pela Justiça. A expectativa é de que ainda este mês, seis empresas sejam denunciadas pelo Ministério Público Federal. Seis suspeitos de participar de um esquema de fraudes em licitações, favorecendo empresas que realizam concursos nos municípios, foram presos nesta terça-feira na capital e em outras cinco cidades. A operação foi conduzida pelo Ministério Público. A operação aconteceu simultaneamente em seis municípios, envolvendo dez promotores, a polícia do Ministério Público e a Brigada Militar. Em Porto Alegre, a equipe foi até a residência de um dos suspeitos e depois no local da empresa P+, Recursos Humanos Limitada. Computadores foram apreendidos e foi decretada prisão preventiva para o proprietário da empresa. Constituiu a P+, em nome de uma irmã que mora em Florianópolis. E hoje pela manhã nós encontramos lá nas dependências da empresa, várias folhas em branco, embaixo, na parte inferior, a assinatura da irmã. Ou seja, aquelas folhas permitiam a ele elaborar qualquer documento em nome da irmã. E também uma folha de ofício, toda ela com a assinatura da irmã, dando a ideia, dando-nos a entender que ele estava treinando a assinatura da irmã. O Ministério Público chamou a operação de cobertura porque as empresas davam cobertura umas às outras para fraudar o... Bom, nós tivemos aí um pouco sobre a respeito da operação cobertura e nós estamos aqui no estúdio com a Marta Crote, que acompanhou essa operação, não é mesmo, Marta? Bom, todo esse problema envolve pessoas, as pessoas em concurso público. Isso vai afetar as pessoas que fizeram concurso público? Infelizmente, nos explicou o promotor público, isso deve sim afetar as pessoas que fizeram concurso público. Porque é um efeito cascata. Na medida em que o processo está viciado, a licitação está viciada, nesse esquema que era uma combinação de resultados entre as empresas que participavam da licitação. Só para esclarecer um pouquinho. O esquema funcionava da seguinte maneira. Sempre na modalidade de licitação carta convite, então, uma das empresas apresentava um preço, outras duas apresentavam um preço maior e elas combinavam, então, quem era a empresa que venceria esta licitação. Bom, essa empresa, então, é uma fraude no processo, né? Então, esse processo já nasce viciado. Portanto, quem prestou este concurso que não tem nada a ver com isso, vai pagar sim, porque este processo está viciado e a lei vê desta forma. Não tem como essas pessoas vão ser atingidas. Tem concursos aí que já são concursos bastante antigos. Essa fraude, ela acontece desde 2010. Desde 2010. É, e cerca de 40 concursos públicos municipais, eles estão viciados. E há também o indício de participação de alguns prefeitos, por isso, a operação também, ela foi bastante sigilosa. E como é que o Ministério Público conseguiu? Como é que houve essas informações? Como é que foi descoberta essa fraude? Desde 2007, o Ministério Público já investigava numa operação chamada Operação Gabarito, né? Um desses presos de hoje, ele estava envolvido nesta operação, ele é investigado na Operação Gabarito. Ele, inclusive, passou no concurso público, o Ministério Público descobriu que ele tinha tido acesso ao gabarito das provas, não assumiu, portanto, a empresa dele foi dissolvida e ele agora formou uma nova empresa e seguiu aplicando. O que o promotor público diz? Isso é muito comum acontecer um ano antes da eleição municipal. Eleição municipal. Então, por isso que ele diz que sim, tem prefeitos envolvidos e o Ministério Público está investigando também a participação de prefeitos, de secretários, de administração. Tem muita coisa ainda para aparecer por aí. E a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Marta. Obrigado. Obrigado, Marta. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga fraudes na colocação de próteses começou ontem mais uma rodada de audiências para ouvir vítimas do esquema. Três pessoas prestaram depoimento na Assembleia Legislativa. Uma delas relatou o drama que enfrenta desde a primeira cirurgia. A história de Marli é semelhante a outros relatos já compartilhados na CPI. Ela fez uma cirurgia para colocar parafusos na coluna, mas as dores não cessaram e o médico fez uma nova intervenção para trocar o material. Segundo o relato, o médico sequer lembrava o motivo pelo qual ela faria o segundo procedimento. As operações deixaram sequelas. Além da dor, Marli desenvolveu trombose, o que traz riscos para a terceira cirurgia, que ela precisa fazer porque um dos parafusos quebrou. A CPI das próteses da Assembleia vai ouvir mais vítimas do esquema na próxima segunda-feira. Agora, o nosso assunto é empreendedorismo. E ao pensar em algum empreendimento, nada melhor do que buscar exemplo em propostas bem-sucedidas. É claro que existem particularidades que precisam ser respeitadas e mantidas. No entanto, é importante também a democratização do conhecimento, que também acontece entre os pares da empresa. Para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco, e também sobre ambientes colaborativos, no estúdio o professor Eduardo Diulianet, coordenador de projetos e negócios da PUC do Rio Grande do Sul, junto ao Tecnopuc. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Professor, primeiramente, ambiente colaborativo. O que é ambiente colaborativo? Olha, eu acho que seria bom... Eu acho que a base, na verdade, se a gente falar em parques tecnológicos, a gente basicamente vai falar em um grande ambiente colaborativo. Se a gente pegar um espaço específico, pequeno, físico, menor, a gente também pode falar de um espaço colaborativo. Talvez um bom tema, para um comentário rápido com vocês, talvez fosse falar um pouquinho assim, O que o Tecnopuc hoje é visto como um grande ambiente de inovação? E isso, na verdade, se a gente ampliar um pouquinho o espectro, a gente vai ver que esse, que compõe hoje mais de 100 empresas, mais de 20 mecanismos de inovação que o Tecnopuc e a PUC forjou nesses últimos 12 anos, num parque que foi fundado em 2003, a gente pode ver com toda certeza que esse é um grande ambiente colaborativo, que promove a sinergia, não só de empresas que estão lá, mais de 100, imagina que a gente começou com 13 em 2003, e mais entre empresas, assim, e também entre pessoas. E eu acho que o grande foco da universidade, quando fundou o Tecnopuc como parque tecnológico, e quando fundou o Incubador Arraial em 2003, ambos, na verdade, assim, era promover a qualificação e a capacitação das pessoas em prol do mercado de trabalho com um viés de empreendedorismo. Então, a partir de 2004, além de acreditar nisso há muito tempo, a universidade adotou como lema, em 2004, Universidade Empreendedora. E acho que esse lema e esse rótulo embalou toda essa iniciativa nesses últimos 12 anos. Os benefícios do ambiente colaborativo, por exemplo, estimular, estimular conhecimento, estimular a questão do compartilhamento de conhecimentos, é isso que é a questão do ambiente colaborativo? É, porque, na verdade, sim, o nosso mundo hoje... Nesse caso, Tecnopuc, enfim. Sim, na verdade, sim, se a gente olhar, assim, essa questão, assim, o mundo mudou e mudou muito, assim, sabe? A gente vem da década de 90 para cá, globalização, internet, quem se formou antes disso teve que se reincluir num mundo completamente diferente, assim, sabe? Como também foi o meu caso, que me formei antes, assim, sabe? E a universidade é um ambiente muito propício para que, na verdade, essas ações possam ocorrer. Então, quando a gente fala hoje em ambiente colaborativo, a gente fala, assim, que o conhecimento, que hoje a gente passou de uma era que é a questão da era agrícola, a sociedade industrial, hoje a gente fala, assim, qual é o grande fator de produtividade do mundo? É o conhecimento, algo que é uma coisa intangível, né? Não é mais produto de prateleira, mas algo, assim, que é, que está nas pessoas. Então, ambientes como esse, como um parque tecnológico, eles têm como foco, como incubadora também, têm como foco exatamente isso, o fomento de atividades como essa, promover que as pessoas possam interagir mais entre si, que as iniciativas, que ambientes como esse possam ser protagonistas, que possam oferecer maiores chances de sinergia para a criação de novos conhecimentos, que eles sejam, tem uma palavra muito utilizada hoje, cocriados, ou seja, cocriado entre pessoas e não isoladamente. Isso pode acontecer tanto para empresas quanto para pessoas. Tem uma iniciativa muito recente, vamos dizer assim, cinco anos para cá, que a universidade inaugura nos próximos dias, que vai virar, na verdade, assim, um fator de relevância muito importante, assim, para o próprio país, assim, eu tenho claro isso, assim, que é o novo prédio da universidade, é uma área física nova, cujo nome é Global Tecnopulc. E é o primeiro prédio de um projeto nosso, financiado pela FINEP, uma fundação nacional que fomenta pesquisa e desenvolvimento, que, na verdade, nesse prédio não vai conter nenhuma empresa. Imagina, assim, que hoje o Tecnopulc tem 50 mil metros quadrados em Porto Alegre, completamente ocupados por empresas e unidades da universidade focadas em inovação tecnológica. Tem o Tecnopulc via mão, com mais 33 mil metros quadrados, parcialmente ocupado. E esse prédio, e qualquer novo espaço hoje, existe uma demanda muito rica de empresas que querem ir para lá, que querem se mudar para o Tecnopulc, que tem uma vocação de inovação tecnológica e que tem também por vocação desenvolver atividades com a universidade. Esse prédio, portanto, é uma atividade nova, que visa exatamente isso que você colocasse, Marcelo. Ele visa que a gente ofereça, não que as oportunidades ocorram de uma forma, assim, emergente, ao sabor das oportunidades, a gente vai ser protagonista, que, na verdade, ocorra que esses ambientes sejam protagonistas de um novo ambiente colaborativo com a universidade. Tu disseste que não vai ter empresas, serão somente material humano. Serão basicamente humanas. Esse prédio, eu posso te resumir em quatro dimensões muito claras, assim, sabe, e não é por desprezo, é que as empresas estão localizadas. Hoje, a gente imagina, a gente tem no Parque Tecnológico mais de 6.500 pessoas, mais de 124 empresas e unidades da PUC, cujo foco é inovação tecnológica. E, além de crescer normalmente, coisa que o mercado tem demandado, a gente chegou a um ponto que, se a gente tiver um novo ambiente de conexão, um hub colaborativo, quem sabe a gente possa ser protagonista para que todas essas ações cresçam de uma forma maior ainda. Esse prédio vai conter quatro dimensões, e ele foi, assim, proposto, conceitualmente, há mais de quatro anos, e essas dimensões resistem bem até hoje, que são ampliar uma área de convivência para as pessoas, além de se encontrarem pelos corredores, nós vamos ter uma área de convivência com auditório, arena externa, cafeteria, uma área de networking para que as relações, de fato, ocorram, algumas unidades institucionais de profissionais vão se mudar para esse prédio, a própria direção do Tecnopulc se muda para esse prédio, para que as pessoas transitem com ele. E as outras duas? As outras duas são, basicamente, assim, uma que eu diria que a espinha dorsal do prédio é um laboratório de criatividade, em parceria com o HP, que é uma iniciativa, assim, única no Brasil, e que deve, assim, definir todo o perfil do prédio, as ações para isso, e uma quarta dimensão que nasce lá atrás com uma perspectiva de internacionalização, que é muita vocação do parque, da universidade hoje, e hoje ela se ajusta numa evolução temporal para ser também uma área de internacionalização, junto com espaços de cocriação, compartilhamento e um novo ambiente de co-ortem para a universidade. Que ótimo, importante esse trabalho aí cooperativo, colaborativo, ideias aí para o futuro. Eduardo Giuliani, coordenador de projetos e negócios da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, e junto ao Tecnopuc. Obrigado pela tua participação, pela tua gentileza. Está ótimo, é um prazer por tudo nosso, a gente fica às ordens para vocês. Obrigado, hein. A região norte terá momentos de co-ortem para a universidade. A região norte terá momentos de sol e chuva nesta terça-feira. Em Caxias do Sul, poucas nuvens apareceram esta manhã, e a temperatura chegou aos 10 graus. Não há previsão de calor para a tarde. A chuva pode chegar mais cedo no Planalto Médio, faz 24 graus em Passo Fundo. E no noroeste, tempo nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 12 e 27 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco. Oito hospitais do interior renovam contratos com o governo do Estado para a prestação de serviços pelo SUS. E a seguir, a série sobre a Semana Farropilha vai mostrar a bebida do gaúcho desde a produção da herva mate até o chimarrão. E a seguir, a seguir, a seguir. O calor e o tempo nublado serão as marcas da terça-feira na fronteira oeste. Em Uruguaiana, não chove, mas o céu ficará carregado de nuvens e a temperatura pode chegar a 29 graus. Mesma situação em São Borja, que já amanheceu com nuvens. A mínima chegou a 13 graus. Mais afastado da fronteira, pode fazer mais calor, mas a chuva só chega amanhã. Faz mínima de 11 e máxima de 30 graus em Alegrete. Seja na Semana Farropilha ou em qualquer outro dia do ano, para o gaúcho não pode faltar um bom chimarrão. Para isso, água quente e, é claro, uma herva mate de qualidade. No episódio de hoje da série especial sobre o 20 de setembro, vamos conhecer os cuidados, a produção da herva mate também, da produção da herva mate. A reportagem da TV Fevale, parceira aqui da TVE, lá em Novo Hamburgo. Responde aí, qual gaúcho resiste a um belo chimarrão como esse? Mas para um bom chimarrão, é preciso uma boa erva mate. E essa verdinha aqui, percorreu um longo caminho até virar chimarrão. Segundo o mito guarani, um velho índio não teria conseguido acompanhar as andanças da tribo. A filha dele, então, decidiu ficar com o pai. Mas ele não ficou contente com essa situação. Queria que ela continuasse também acompanhando a tribo. Então, o deus Tupã teria ensinado aos dois uma bebida forte e revigorante com as folhas da erva mate, para que os dois pudessem continuar as andanças. Essa lenda já tem alguns séculos, e é apenas uma versão. Se antigamente o mate era feito de forma artesanal, hoje essa produção foi industrializada. Nessa ervateira em Sapiranga, por exemplo, tudo começa com a chegada dessas sacas da folha seca, que vem aqui do estado ou do Paraná. A erva assim é chamada de cancheada. Aí, é despejada nessa máquina e tudo começa. Nesse processo definido, ela vai direto para a parte de socagem, onde o rapaz abastece a matéria-prima e ela vai ser socada, como é artesanalmente feito o produto, ela é socada e depois ela é definida no padrão de qualidade. E olha, tudo é feito assim, de forma artesanal, há pelo menos 30 anos. Tudo para preservar o sabor. A cor da erva mate é a umidade, e tudo isso se mantém na tradição como era feito antigamente. Nós só aprimoramos o processo, para manter esse processo, essa origem de sabor. Porque a erva mate, ela só abre esse sabor no processo artesanal ainda, no rústico, aprimorado para a indústria. Depois do primeiro processo, a erva mate passa para esta outra grandalhona. E o barulho é ensurdecedor. Olha, essa máquina que dá medo só de olhar é o chamado socador. É onde a erva começa a ser moída. E se a gente pudesse sentir pela tela o cheirinho, está um verdadeiro cheiro de erva mate aqui, né? Como que funciona essa máquina? Bom, essa máquina, ela é uma máquina rústica, tá? Que foi aperfeiçoada para virar em escala industrial. Então, a matéria-prima, ela é abastecida no abastecedor, e ela passa na sequência. Você viu o chão tremer. É o peso que tem, são 28 mãos, então, cada mão, ela eleva em torno de 150 quilos, que é o conjunto das navalhas, mais o peso, para dar pressão de socar a erva. Então, realmente é uma máquina artesanal, transformada para a industrialização de produto em alta escala, né? Quer dizer, aqui um bom chimarrão começa a ganhar forma, então? Aqui um bom chimarrão começa a ganhar forma, é isso aí. Dos socadores, a erva vem por canos para o reservatório, que aos poucos fica que nem este, cheio. E repare na cor e nos movimentos ondulados que ajudam a misturar o produto já pronto. Logo, logo, essa vai ser a base de um dos símbolos da hospitalidade dos gaúchos. Aí, é só moldar a embalagem, colocar a erva no pacote e conferir na balança. Parece rápido, mas essa é uma das máquinas mais lentas. Três pacotes em 40 segundos. 200 mil quilos por mês, que passam por um rígido controle para não decepcionar ninguém na hora de sorver o amargo. Ah, na verdade, a gente tem que cuidar todo o processo, né? Tem que ter um controle de qualidade na indústria para que o produto saia conforme adequado, né? Conforme necessidade. E esse processo artesanal faz toda a diferença? Faz, com certeza. Fazer um processo com controle de qualidade, cuidados desde o início do processo, faz diferença, sim. Aí, depois, é só o gaúcho saborear no seu mate? Claro, só isso. Hoje, com a mesma base de erva mate, podem sair mais de 30 produtos, para paladares modernos e conservadores. E para preparar, não tem segredo. Coloca a erva, aquela ajeitadinha na cuia, água quente e é só aproveitar. E depois de todo aquele processo, finalmente chegou a hora de degustar um bom chimarrão. É bom, só faz bem e preserva as tradições nesse 20 de setembro, né? É isso aí. A gente faz de tudo para levar o melhor chimarrão para os nossos gaúchos. Isso aí. Obrigada. E você também pode comemorar em alto estilo com um bom mate. O chimarrão faz muito bem para a saúde e é da saúde que é o nosso assunto agora. Oito hospitais do interior que renovaram ontem os contratos com o governo do Estado para a prestação de serviços pelo SUS. Os municípios beneficiados foram Caxias do Sul, Erestim, Camacuã, Serro Larco, Tuparendi, Constantina, Quaraí e Santa Bárbara do Sul. Os contratos e convênios assinados com as instituições garantem um repasse de 134 milhões de reais por ano. Desse total, 73 milhões virão do governo do Estado e o restante vai ser repassado pela União. Erestim é um dos municípios que vai receber recursos. Lá, o Hospital Santa Terezinha chegou a suspender o atendimento de alta complexidade durante duas semanas de julho, devido ao atraso no repasse de 8 milhões de reais, que o governo ainda não pagou. Significa a garantia de a gente manter o atendimento para toda a nossa região e para os munícipes de Erechim. Com a garantia de que o governo do Estado está fazendo um esforço sobremaneira para pagar em dia, pelo menos a fatura do mês, para que a gente consiga fazer um planejamento e assim que sair o financiamento para pagar os atrasados, a gente realmente conseguir pagar os nossos fornecedores e médicos que estão em atraso há mais de 120 dias. A dívida do Estado na área da saúde chega a 430 milhões de reais. Os repasses para hospitais e prefeituras começaram a atrasar no final do ano passado. A Secretaria da Saúde espera quitar as dívidas no ano que vem, mas só se os projetos do ajuste fiscal que começam a ser votados nesta terça-feira pela Assembleia forem aprovados. Depende da aprovação dos projetos que estão na Assembleia Legislativa. Isso vai aumentar a arrecadação em torno de 2 bilhões de reais e, por consequência, nós teremos 240 milhões de reais a mais na área da saúde. Esses 240 milhões de reais nós vamos utilizar para o pagamento da dívida da gestão anterior, tanto para os hospitais quanto para os municípios. Apesar dos atrasos, o governo do Estado afirma que vai conseguir investir este ano 12% do orçamento em saúde, conforme prevê a Constituição. Dentes fortes, saudáveis e resistentes na adolescência e na idade adulta. Depende da alimentação e também dos cuidados que temos quando somos crianças. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com a dentista Isabela Barbosa, que é odontopediatra. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quando que devemos iniciar os cuidados com os dentes? Bom, atualmente a gente tem um conceito de prevenção muito forte dentro da odontopediatria. Então, a gente pode começar os cuidados mesmo antes da criança nascer, que é o que a gente chama de pré-natal odontológico, que é quando a gente, além de cuidar da mãe que é gestante, a gente já introduz nela as orientações de como cuidar dos dentinhos da criança a partir do nascimento dela. É mesmo? Então, há como cuidar antes mesmo de nascer os dentes da criança. Sim, a gente já trata. Bom, e como é que funciona isso? Bom, depois que a criança nasce, enfim. Bom, depois que a criança nasce, aí a mãe já pode iniciar os cuidados com a limpeza da cavidade bucal. Então, a mãe vai passar uma gase nos dedos ou uma fraldinha limpa, embebe ela numa água filtrada e, pelo menos uma vez por dia, faz essa limpeza ao redor da gengiva e toda a cavidade, para que evite a fermentação do leite, né? Seja leite materno ou de complemento. E a escova de dente, quando que ela começa a ser utilizada? Nascendo o primeiro dente, a gente já inicia a escovação com escova de dente. Ah, sim. Ela tem um poder maior para a remoção de placa e para deixar realmente a cavidade e os dentes especialmente bem limpos. E existem formas como a pessoa deve cuidar, o pai, a mãe cuidar no momento de escovar o dente da criança? É importante que os pais realmente sejam os responsáveis pela escovação. A gente não deixar que a criança, desde o início, ela faça. Faça sozinha. Faça sozinha. Mas eu, particularmente, recomendo que a gente faça com a criança deitada. Então, ou bota no colo da mãe, ou deitada na cama, ou deitada no sofá, que daí os pais têm o maior controle sobre a criança. É só fazer assim, já enxerga a boca. Então, eu, particularmente, prefiro e indico assim para os meus pacientes. Bom, por exemplo, agora, a criança, a partir de que idade a criança já pode começar a ter, enfim, escovar sozinho os seus próprios dentes, cuidar dos seus próprios dentes? Claro, sobre orientação dos pais, enfim. Mas existe, deve ter uma idade já que, acho que já pode ter um cuidado maior dos dentes. Isso. Como tu disse, é sempre sobre orientação, né? Sobre supervisão dos pais, mas os pais têm que estar atentos para ver se a criança já tem coordenação motora para estar escovando. Sim. Porque a gente tem que chegar lá no fundo, tem que escovar todas as faces dos dentes. Então, os pais têm que estar atentos para isso. Mas, normalmente, é por volta dos 7 anos de idade. Então, tem bastante tempo que os pais têm trabalho ali para escovar. Tem trabalho, sim. Aí tem a questão do uso do fio dental. Isso. Fio dental a gente já pode começar a usar nos dentes de leite, desde que os dentes tenham contato um com o outro. Dentes que não tenham contato, que tenham espaço entre eles, não é necessário o fio dental. Mas, crianças que já têm os dentes bem juntinhos, pelo menos uma vez por dia, o fio dental é importante. Bom, mas antes da escovação, existem outros cuidados. A alimentação também interfere muito na questão dos dentes, das crianças? Interfere também, vai interferir na vida adulta, na vida adolescente? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Tanto a alimentação, em termos de consistência, para favorecer o crescimento da boca, quanto mais consistente o alimento, quanto mais a criança mastigar, mais ela cresce, todo o potencial de crescimento que ela tem. Assim como a qualidade do alimento. Então, carboidratos, especialmente o açúcar, ele é favorável ao desenvolvimento da cárie. Então, e a cárie pode trazer até a perda de um dente. Então, com certeza, a alimentação e a dieta está vinculada à saúde bucal. Bom, todas essas... E a questão da visita da criança ao dentista. De que forma isso pode acontecer? É seis meses ou em menos tempo? Essa visita ao dentista? É bem individual, né? Depende bem da necessidade da criança, do comprometimento da família. Mas a gente tem o cuidado de que pelo menos duas vezes ao ano a criança vá ao dentista para que não tenha o risco de desenvolver a cárie e a gente chegar atrasado no processo. Mas em relação a primeira consulta no odonto-pediatra, é importante que seja até os 12 meses de idade ou quando nasce o primeiro dente, para que a gente possa realmente trabalhar com a prevenção para que a criança não chegue a desenvolver a cárie ou que a gente pare ela num processo bem inicial. Importante. Então, orientações aí sempre com o profissional habilitado. Tá certo. Obrigado, Isabela Barbosa, odonto-pediatra. Muito obrigado pela gentileza aqui do Canal Aberto. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. O centro do estado terá nebulosidade moderada e poucas aparições do sol nesta terça-feira. No Vale do Rio Pardo, há nuvens bastante carregadas, mas não chove hoje. A máxima chega a 28 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, a situação não é muito diferente, mas fez mais frio esta manhã, com termômetros marcando 11 graus. E para o sul, muitas nuvens, mas o sol aparece mais pela tarde. A mínima fica em 12 e a máxima em 27 graus em Cachoeira do Sul. A seguir, Recreio Diferente muda comportamento de alunos e ajuda a reduzir prática do bullying em escola de Cachoeira do Sul. E também, Projeto em Santa Maria utiliza coral para ensinar música e afinação às crianças. E também, Projeto em Cachoeira do Sul. A terça-feira deve ter temperaturas mais altas em relação aos últimos dias no sul do estado. Em Bagé, fez 12 graus esta manhã e à tarde deve esquentar, mesmo com a alta nebulosidade. Em Pelotas, a mínima foi maior e à tarde, a temperatura chega a 25 graus. No litoral sul, muitas nuvens, mas não faz calor. Os termômetros vão variar entre 15 e 23 graus em Rio Grande. Agora a gente vai falar de esporte aqui no Canal Aberto. Comigo, Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, senhor Marcelo. Hoje tem um clube de aniversário, Grêmio, 112 anos. Um dos maiores clubes do mundo, né? Parabéns à Nação Tricolor. Parabéns à Nação Tricolor, parabéns ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, completando hoje 112 anos, bicampeão da América, campeão do mundo, bicampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, N vezes campeão gaúcho, campeão da Recopa. Parabéns à Nação Gremista. Nesta terça-feira, nós vamos receber a presidente do Instituto Sobremotos, Gisele Flores, jornalista e especialista em segurança do trânsito e que já foi piloto com participação em competições de motociclismo. Mas antes, nós vamos conhecer um projeto realizado por estudantes de ensino médio, que, usando o lado lúdico do esporte, mudou o recreio e a realidade de uma escola de Cachoeira do Sul. Vamos à Cachoeira do Sul. Qual é a brincadeira do recreio que tu mais gosta? Pular corda. Jogar vôlei. Tebom. Vôlei. Basquete. Basquete, futebol e pular corda. Pega lata. Pular corda e jogar vôlei. Pular corda e brincar de boneca. Sim, as crianças gostam de brincar e brincam muito. Professora, depois do recreio, eles voltam mais tranquilos para a aula em função do recreio dirigido? Voltam porque eles queimam todas as energias no recreio. Essa é uma das turmas de ensino básico da Escola Estadual Vital Brasil. Eles retornaram do intervalo assim, na tranquilidade e com disposição para as tarefas que a professora determinar. Mas nem sempre foi assim. A professora Laura, orientadora educacional há 42 anos, que o diga. Então eu percebia que o clima da escola estava muito desagradável em relação às crianças, o ambiente escolar. Inclusive assim, dificultando o trabalho dos professores. Diminuiu muito o índice de brigas dentro do recreio. Depois que o ensino médio começou a participar do recreio, os alunos começaram a ter uma atividade dirigida. Alunos do ensino médio, de forma voluntária, se tornam monitores dos pequenos durante a realização de brincadeiras. Muitas brincadeiras a gente pesquisou novas. Daí agora a gente está com a intenção também de fazer as amarelinhas. Eu acho que é um projeto muito interessante porque entrega os jovens do ensino médio com as crianças. E também não dá muito tumulto no recreio. Nesse tempo de existência do projeto, a professora Laura também constatou que, graças à dinâmica aplicada, até mesmo a prática de bullying diminuiu na escola. Os alunos do ensino médio têm essa preocupação de incluir eles nas brincadeiras. Então se tiver fila para pular corda, se tiver alguém ali que não está bem entrosado, alguém está praticando bullying inclusive, eles trazem para o grupo, eles fazem participar. Eu aconselho todas as escolas a realizarem esse projeto porque só faz bem. Depois que as crianças participaram dessa atividade, nós professores também podemos ter o nosso recreio mais calmo. Muito legal. Parabéns pela iniciativa lá em Cachoeira do Sul. No canal aberto, nós recebemos Gisele Flores, presidente do Instituto Sobremotos. Gisele, boa tarde, prazer. Obrigado pela presença. Muito importante estar aqui. Importante para nós também te receber. Fala um pouquinho para a gente a respeito do Sobremotos. Então, o Instituto foi criado a partir de 2007 para gerir, dar educação para o pessoal no trânsito. Aquela educação que o pessoal sai do CFC e não tem completa, como subir uma lomba, ter uma educação para que tenha uma prevenção de acidentes de trânsito. Então, o Instituto foi criado para dar esses cursos para o pessoal que quer aprimorar sua pilotagem. Bom, nesse final de semana, a gente vai voltar a falar a respeito da pilotagem, mas nesse final de semana a gente teve em Santa Cruz, né? O circuito de... a etapa de superbike e motociclismo. O Rio Grande do Sul talvez seja um dos estados que mais pratica esse esporte, né? Mais pratica até porque nós somos um estado que tem muitos autódromos. Nós temos autódromos em Guaporé, Santa Cruz, Santa Rita, Nova Santa Rita, e nós temos também em Viamão. Quatro. Quatro, né? Então, enquanto tem muitos estados, ou a grande maioria que não tem nenhum, né? A nossa expectativa... E isso faz com que as pessoas queiram aprender a pilotar e pilotar no lugar certo, né? Aprender a pilotar uma pilotagem esportiva em autódromo é muito melhor, porque lá é um ambiente controlado, tem ambulâncias, é onde é o lugar correto destinado para eles. Não nas ruas e avenidas. Não nas ruas e avenidas. Gisele, tu pilota até hoje, né? Sim. A moto, não larga a moto em hipótese. Não, inclusive até agora, já anunciando para você, a gente vai estar, eu vou estar conduzindo uma moto até o Salão das Rodas, o evento que vai acontecer agora em outubro, né? A gente participa de muitos mototestes quando são lançadas as motos e é muito importante tu conhecer a moto para ter uma pilotagem mais eficiente, mais segura, saber o que a moto pode te proporcionar e de que maneira tu pode ser mais eficiente na tua condução. O que é o Salão de Motos? O Salão de Motos é um evento que acontece em São Paulo. É como o Salão de Carros? É como o Salão de Carros. É ali onde estão os principais montadores e lá são apresentadas as novidades tecnológicas em termos de motos e equipamento de segurança também. Então, a gente está participando e indo, conduzindo uma moto de 500 cilindradas até lá, mostrando quais são os perigos, como é que está a estrada. Ah, tu vai daqui a São Paulo de moto? Exatamente, vou daqui a São Paulo conduzindo uma moto de 500 cilindradas e mostrando tudo o que a moto pode dar, como é que está a situação das estradas no Brasil, né? Para que as pessoas, para os motociclistas também saibam como está o estado desse trajeto que a gente vai conduzir a moto. No carro, as pesquisas mostram que a mulher dirige melhor que o homem. E na moto, quem pilota melhor, a mulher ou o homem? Olha, não preciso nem responder, mas respondendo a tua pergunta... A mulher, ela é responsável só por 10% dos acidentes de moto. Então, pais que tenham filhas que pilotem, não se preocupe a mulher por ser mulher. Quer dizer que o homem é responsável por 90% e a mulher só 10%. 10%. Por quê? Porque a mulher é mãe. A mulher, ela quer, ela dignifica a sua beleza, ela quer se cuidar, não quer ter nenhuma marca. Não é diferente do homem, né? Então, ela quer estar bonita. Então, a moto, quando ela vai conduzir uma moto indo para um trabalho, ela geralmente, ela coloca mais equipamento de segurança, ela vai frenar com mais antecedência, ela vai ter uma pilotagem mais proativa, ela vai ter cuidado. Já o homem, não. O homem quer passar no meio, ele quer ser primeiro, se tiver outro motociclista do lado, ele já quer meio que disputar. E isso é a parte boa. Então, a mulher sendo motociclista, com certeza não precisa se preocupar. Gisele Flores, muito obrigado, presidente do Instituto Sobre Motos. Conte conosco aqui do Canal Aberto e também do TV Esportes. Muito obrigada e lembrando que semana que vem é Semana Nacional de Educação no Trânsito. Que as pessoas tenham consciência, seja esportivamente, seja nas ruas, andem com equipamento de proteção. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Há 92 anos, nasci em Buenos Aires um grande poeta e cancioneiro argentino. Trata-se de Hamlet Lima Quintana. Em vida, foi autor de diversas obras, tanto literárias quanto musicais. E para falar melhor sobre ele, ninguém mais apropriado que o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, lá da FM Cultura, 107.7, Demétrio Xavier. Boa tarde, Demétrio. Para quem não conhece, fala um pouco, então, de Hamlet Lima Quintana, Demétrio. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar fazendo uma proposta para o pessoal todo de casa, para ti também. O que vocês acham de não morrer? Vamos suspender essa chatice, esse negócio de morrer. Vamos propor isso. Não morrer. Hamlet Lima Quintana faz isso. Hamlet Lima Quintana diz assim, numa só das tantas poesias dele, Romperá a tarde minha voz até o eco de ontem. Vou ficando só, ao final, morto de sede, farto de andar. Mas sigo crescendo ao sol, vivo. Era o tempo velho, a flor, a madeira frutal. Logo o machado se pôs a golpear. Ver-se cair, sozinho tombar. Mas a árvore reverdecerá, viva. Esse tema se chama Samba para não morir. Aqui eu fiz uma tradução só para facilitar a nossa compreensão mais imediata. É uma samba, um ritmo musical, um gênero musical, que foi famosa com a interpretação, inclusive, da Mercedes Sosa, entre outros. Mas o Hamlet Lima Quintana, alguém deve estar pensando em casa, puxa, essa questão do ser ou não ser, é bem para um cara chamado Hamlet mesmo. Hoje eu não estou com a minha cuia aqui, porque senão eu poderia pegá-la como se estivesse pegando um crânio e falar do Hamlet Lima Quintana a partir dessa imagem. Mas é assim, ele é positivo, ele é idealista numa poesia muito bela, e não por ser positivo e idealista, ingênua ou algo assim. Muito capaz de reconhecer as dores e as lutas e as resistências. Até por isso, autor de um cancioneiro muito importante, um poeta que foi musicado por Cesar Isela, por Carlos Guastavino, por alguns dos grandes do movimento mais resistente da música popular, na Argentina e até no continente. Mas o importante, e é bom a gente falar isso aqui hoje, porque hoje é fácil a gente conseguir, ou relativamente fácil, conseguir através da internet, através de sites especializados, os títulos, obras de escritores. E Hamlet Lima Quintana foi muito prolífico. Ele tem muitíssimos títulos. Eu vou falar de dois títulos aqui só para vocês recordarem. Ele tem Pampa Mapa, Pampa Mapa, no Rastro do Sul, em La Hueja del Sur, lá de 1962. E depois, lá em 2003, já como edição póstuma, após a morte dele, Los Ángeles de la Terra, Os Anjos da Terra. Conheçam, eu gosto de fazer essas sugestões, sei que ele não é tão conhecido aqui. Conheçam Hamlet Lima Quintana, aquele que disse assim, hay gente que con solo decir una palabra, enciende la ilusión y los rosales, acende a ilusión y las rosas. Hamlet Lima Quintana é assim. Leiam que vocês vão me dar razão. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Com certeza vai ter muita gente agora querendo conhecer o Hamlet de Lima Quintana. Lima Quintana. Obrigado, Demetrio. Uma boa tarde. Obrigado, abraço. E agora vamos mostrar uma história que vai alimentar a esperança de quem acredita na educação por meio de um projeto. Crianças aprendem as notas musicais, a afinação e diferentes melodias. Elas fazem parte de um coral de música, uma iniciativa que partiu da própria professora e que foi acolhida por uma escola municipal de Santa Maria, na região central do Estado. O desafio do coral Iluminar não é a frequência dos alunos nem mesmo a falta de interesse deles, e sim como dar conta de todas as crianças que querem fazer parte do projeto. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da TV Unifra. Simplesmente só Rock do ball Ou quem sabe jazz Som sobre sol Muito legais, mas eu não imaginava que eu ia chegar até aí. Porque eu ia saber cantar bem, assim, sabe? E agora você está cantando bem? Eu acho que sim. A timidez na fala contrasta com a confiança na voz. Segurança que vai sendo conquistada aos poucos. Tudo graças ao carinho de Juliana Pires. A cantora, filha do músico Beto Pires, se dedica a seguir a carreira do pai com apresentações dos palcos com uma voz que ganha novos admiradores a cada show. Eu quero saber Ela quer passar adiante o que aprendeu com a vida, com a arte e dar oportunidade para as crianças também se apaixonarem pela música. Muito focada na música clássica. Então eu passei desse repertório. Comecei com músicas mais fáceis até subir de tom e a voz deles se tornarem, de certa forma, vozes líricas. Cada um tem realmente o seu tempo de aprender, né? Cada um tem dificuldades diferentes, né? Na música. E foi assim, ó... Foi muito legal porque eu comecei com sete crianças somente. Aí depois todos eles ficaram sabendo, né? Todos que estão aqui hoje. E começou a vir mais crianças, mais crianças. Até no número de quase 35 crianças que eu tive que parar. Eles adquiriram um gosto por música por música clássica. Na verdade, eu nunca impedi eles de ouvirem as músicas que eles já ouviam. Música pop, rock, música brasileira. Inclusive, eu até influencio eles ao buscarem mais conhecimento musical. Mas eu também expandi os horizontes deles com as músicas clássicas que eu ensinei. A cada aula, a cada oficina, as coisas foram evoluindo. O que poderia no início a ser uma espécie de brincadeira para as crianças foi se tornando uma coisa séria, uma espécie de compromisso. Querem ver? Alguém aqui pensa em matar a aula de música? Não! Não existe, assim, forçar. Chega 13h30, 5h30, 4h30, a hora que tu marcar, eles estão aqui. O projeto foi oferecido pela própria cantora para ensinar os alunos. No início, ele era financiado pelo governo federal com o programa Mais Cultura. Mas no fim do último ano, a verba foi cancelada. Foi aí que a escola se mobilizou e se reuniu com os pais para seguir com as aulas. O dinheiro serve para o transporte e a alimentação da professora. Para muitos, pode parecer pouco. Para eles, a garantia que o desenvolvimento dos talentos dos integrantes do Coral Ilumina não vai parar por falta de iniciativa. A dedicação dos pais, professores e da Juliana é retribuída pelo encanto, o amor pela música dos alunos que se esforçam para evoluir a cada aula. Eu ensino assim, eu não tenho embasamento teórico suficiente para ensinar, mas eu ensinei pela vontade, que eu queria que eles aprendessem muito. E a minha vontade passou para eles. Eu acho que, como a gente faz, cada vez mais a gente vai vendo que a gente vai melhorando. A escola precisa deste amparo. Infelizmente, eu vou dizer assim, o poder público não está conseguindo ver este outro lado. Não consegue, não é, entender. E isso dificulta as questões de verbas, de manter esse profissional. Eu acho que a sociedade deveria se mobilizar mais, ver quais as condições, o que cada um poderia proporcionar para que isso ocorra. Realmente é alguma coisa assim que elas se propõem, elas estão sempre dispostas, elas estão sempre procurando aprender. Elas se envolvem muito nesse projeto. Atrai mais elas a escola. Atrai, traz elas mais para junto da escola. Um projeto que se torna uma esperança para a educação. Há quem queira ensinar coisas diferentes. Existem alunos esperando por iniciativas. O projeto é apenas para algumas crianças da Escola Duque de Caxias. Mas quando se busca passar adiante uma oportunidade, mesmo com todas as dificuldades, a finalidade de ver a evolução e o aprendizado das crianças fala mais alto. Esperamos aí que tenha continuidade o projeto. O Canal Aberto volta amanhã, meio de 30. Vamos falar da estabilidade da gestante no ambiente de trabalho. e como deve ser o acompanhamento psicológico para quem faz a cirurgia bariátrica. Também teremos mais informações da Semana Farroupilha. E a edição de hoje a gente vai encerrar com um pouco mais. Na música, na voz, as crianças do Coral Ilumina, da Escola Duque de Caxias, lá de Santa Maria. Boa tarde para você. Até lá. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde para você.